A paróquia São Pedro Apóstolo realizou nesse último final de semana o Crisma. O sacramento, também chamado de confirmação ao batismo, foi dada pelo bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Hertel, em cinco celebrações. Isso para evitar aglomerações e respeitar os protocolos da pandemia. Nós estamos, como Diocese, Igreja do Paraná, Igreja do Brasil e a Igreja do Mundo, nos adaptando segundo, normalmente, os protocolos vigentes, os protocolos dos poderes públicos. E a nossa Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, estamos fazendo assim com, hoje, 50% da capacidade de nossas igrejas, reduzindo o máximo a presença de pais, às vezes, até sem os pais, estamos crismando, respeitando tudo aquilo que nos pedem a vigilância sanitária, a fim de que não haja aglomerações e também não haja a contaminação, diríamos, pelo vírus. O líder religioso conta que, na última semana, participou de uma reunião com outros bispos do Paraná, tratando sobre uma possível retomada completa nas paróquias. Enfatiza que não tem pressa, mas faz uma previsão. Nós, esta semana, estivemos reunidos com os bispos do Paraná, e aí a pergunta é, quando vamos retomar? Diríamos assim, nós não temos muita pressa, porque ainda estamos aquém, sobretudo, da segunda dose. Precisamos avançar mais, quem sabe, lá pelo mês de outubro, novembro, mas sem muitas perspectivas, porque o cuidado nos é pedido e vamos nos cuidar. E a Igreja Católica, como muitas igrejas e instituições, temos respeitado, temos cuidado, porque a missão da Igreja é evangelizar, e evangelizar é promover a vida, e o cuidado está dentro do conteúdo da evangelização. Por isso que nós estamos crismando, assim, em diversas etapas. Aqui na paróquia São Pedro Apóstolo, foram 250 crismados neste final de semana. A crisma é considerada pela Igreja a confirmação do batismo. Dom Endegar Hértil, bispo da diocese, conta de que maneira que a Igreja enxerga esses jovens agora crismados. O sacramento da crisma é o sacramento da confirmação do batismo. Na Igreja, nós entendemos que agora, aos 14, 15 anos, eles são adultos para a fé e também para a maturidade batismal. Por isso, o sacramento da crisma, em si, em tese, ele deveria conduzir o crismado para uma missão, uma missão eclesial, uma missão religiosa, o grupo de jovens, grupo de adolescentes, liturgia, coroinhas ou outras atividades. Mas também o crismado, ele é uma força, diríamos assim, uma graça, um abenço para as famílias, para a escola, para os ambientes onde eles estiverem após a crisma. Ou seja, recebe os dons do Espírito Santo, que santifica, mas também, ao santificar o crismado com os sete dons, ele recebe, naturalmente, neste momento, uma missão, que é continuar a missão de Jesus. Música Música Música